O segundo dia do julgamento foi marcado por depoimentos emocionantes e fortes. Quatro das testemunhas ouvidas tinham ligação direta com o Rafael, o irmão mais velho, a avó, o pai do menino e o antigo namorado de Alexandra. Delair de Souza foi o primeiro a falar. Eu acho que está mais do que na hora dela falar a verdade. Acho que todo o sofrimento que foi causado, o que ela está causando para a família dela e para o Rafa descansar também. O senhor gostava do Rafael? Forte. Demais. O senhor tinha ele como um filho? Com certeza. E o senhor se sentiu traído pela Alexandra? Com certeza. Ela lhe enganou? Com certeza. Não só a minha, a sociedade inteira. Ainda durante a manhã, o reencontro entre mãe e filho. Alexandra foi autorizada a dar um abraço em Anderson Dugokensky, de 19 anos. Na verdade, eu nunca achei que foi, minha mãe. É mesmo, filho? Porque nunca fez sentido para mim. Sabe? Para mim, nunca fez sentido isso de ser a minha mãe, sabe? Porque a gente sempre foi... Depois daquela época, parece que a gente era feliz de verdade, sabe? Quando estava só eu, a mãe e o Rafa, parecia que as coisas estavam melhorando. Então não fazia sentido para mim acontecer isso. Anderson disse que ainda busca respostas sobre o que aconteceu com o irmão. Não sei o que aconteceu, né? Que ela disse que, tipo, ele tinha enforcado ele ali, não sei se foi sem querer ou por querer ou o quê. Naquela noite. É. E que daí foi aquele lugar lá que me deslacharam, tipo, para esconder o corpo, entendeu? Eles quem? Tipo, o Rodrigo e a Alexandra, tipo, é a mãe, entendeu? Não. É, isso aí, no caso. É. Desculpa isso. Não, claro, fique à vontade. Mas até hoje, tipo, o que ela me explicou foi isso. Na hora, na hora, eu senti, tipo, um pouco de verdade, mas depois que eu parei para pensar, não senti firmeza, entendeu? Isso. Ele se emocionou ao falar sobre perder o pai, ainda criança, perder o irmão Rafael e da falta da convivência com a mãe que está presa. E lembrou do que sentiu quando foi confrontado pelos delegados que investigaram o crime. Lá em Alpestre, na delegacia, com aqueles delegados, tu, um menino desamparado, tu se sentiu torturado por aqueles policiais, por aqueles dois delegados, filho? Eu acho que sim, porque não era justo eles me mostraram a foto do meu irmão morto para mim, para ver se eu falava alguma coisa. Eu acho que isso foi a pior coisa, eu acho que eu passei. Eles me mostraram as fotos do meu irmão morto, cara. Que medo. Passaram as fotos do meu irmão morto, cara. Segundo Anderson, o pai de Rafael, Rodrigo Vins, sempre foi agressivo com Alexandra e abusava dele sexualmente. Essa afirmação foi negada por Rodrigo, o terceiro a depor nesse segundo dia do júri. Hoje o Anderson nos trouxe umas informações um pouco chocantes, por isso que eu estou lhe perguntando se a sua relação com ele era 100%. Sempre foi boa. Porque ele relatou aqui para nós que teria sofrido abuso do senhor. Capaz, ser bobagem. Se o senhor quiser responder, o senhor não precisa responder, mas eu tenho que lhe perguntar... Porque sempre tratei ele bem, doutor. Olha, foi morar com três aninhos. Isso aí, como é que eu posso explicar? Nada contra ninguém, quem... Não sei porquê, nada contra você vem trazendo isso aí, coisa de telefone, nós temos aqui, claro que eu não sei mandar, tratando de uma coisa, coisa de telefone, deixa lá para trás. Eu não agredi ninguém, não matei ninguém, não fiz nada para ninguém, entendeu? A imagem de Rafael estava estampada na camiseta do pai. Rodrigo Vinks relatou que estava em Bento Gonçalves na noite do crime, e que na manhã seguinte, Alexandra telefonou dizendo que o menino tinha desaparecido. O depoimento durou menos de duas horas e foi interrompido pelo advogado dele.